Dentro do Focus Brasil de hoje está acontecendo vários encontros e debates e um deles é o debate sobre a BI Inter. Eu vou conversar agora com a jornalista Clara Angélica Porto, que vai falar um pouquinho da importância dessa associação, dessa fundação. Na verdade, como a gente pode conceituar a BI, Clara? Olha, a BI Inter, ela foi criada há dois anos, é a Associação Brasileira Internacional de Imprensa e é importante porque ela vai agrupar a imprensa brasileira, internacional, e a importância é que nós somos uma imprensa étnica e o fato de que nós estejamos juntos em uma associação, isso dá uma força política, abre portas. E o que nós estávamos discutindo nessa reunião da BI Inter, hoje, lá embaixo, é exatamente os próximos passos da BI Inter, como tornar essa associação mais efetiva, mais objetiva. Então, nós discutimos o envolvimento de todas aquelas pessoas que têm mídia, de trazer nas primeiras páginas dos jornais, ou na página de frente do seu site, ou do seu programa de televisão, é membro da BI Inter. Como um selo. Como um selo da BI Inter em toda a imprensa, e o valor que isso vai ter. E também uma retomada para refazer o website da BI Inter, para que as pessoas de diversas partes do mundo possam ter acesso a esse website da BI Inter, e, através dele, se associar, tornarem-se membros, sócios da BI Inter, pagar a sua anuidade e a criação de blogs, blogs dos veículos, por exemplo, blog da regionalização, porque a geografia fica localizada em diversas partes do país e em outras partes do mundo. Então, blog da BI Inter Nova Inglaterra, blog da BI Inter Flórida, e para que as pessoas ficam sabendo, ficam se comunicando e se informando, e trocando informações, trocando figurinhas através desses blogs, e um fórum para os associados. Então, nós vamos trabalhar, foi estabelecida uma comissão, e nós vamos nos reunir, uma pessoa que tem um website na Holanda, ela é um website designer, ela vai participar desse, vai fazer o design, e mais duas pessoas, que eu estou entre elas, que vamos pensar, repensar o conteúdo, para inserir essas novas ideias, para que esse website seja realmente efetivo, uma porta de entrada para a BI Inter, e também um canal de informação, um veículo de informação, para que a gente possa estar interligado. A Associação Brasileira de Imprensa Internacional, para que ela possa ficar interligada. E é muito importante isso, porque um selo, quando você diz, digamos, você quer uma entrevista, você pleiteia uma entrevista, e se você diz, eu pertenço à Associação de Imprensa Étnica do Canadá, como foi um exemplo que saiu lá, ela disse que o fato de ter aquele selo na primeira página do jornal dela, abre portas para ela participar de eventos, enquanto mídia. Então, que esse selo da BI Inter também vai abrir portas. Mas, para isso, a gente precisa realmente fazer essa ligação internacional, sem limites, sem fronteiras, através de um website bastante efetivo, e que possa tornar tudo isso realidade. Clara, você como jornalista, como você vê o evento como está acontecendo hoje, o Focus Brasil, o encontro de várias, não só de jornalistas, mas de cineastas, videomakers, hoje a gente teve aqui o encontro de estudantes que falam a língua portuguesa, como você vê o Focus Brasil cada vez mais crescendo? Eu acho isso maravilhoso, eu acho esse evento fantástico, porque é nessa ocasião aqui, todos os anos, que você tem a oportunidade de encontrar e reencontrar pessoas que estão fazendo coisas semelhantes ao que você faz, na mesma batalha de sobrevivência, de luta, e da coisa brasileira aqui dentro dos Estados Unidos, em diferentes partes. Então, nós temos aqui pessoas do Japão, da Holanda, da Alemanha, do Canadá, de todas as partes dos Estados Unidos, você encontra aquele jornalista que está no Texas, e que tem um jornal há 10 anos. Então, quando a gente se encontra, a gente não somente fala a mesma língua portuguesa, como a gente fala a mesma língua do dia a dia, do pão nosso, e da batalha. Então, essa oportunidade é fantástica e eu acho que é um privilégio a gente poder ter um evento como esse. Além daquela coisa também da autoestima, o prêmio que distribui, aquela autoestima, aquele incentivo, aquele estímulo para você continuar lutando, continuar indo para frente. e essa coisa da marca brasileira, porque hoje já existem comunidades brasileiras estabelecidas e se estabelecendo e evoluindo e crescendo. E esse encontro é fenomenal. Clara, obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Você vê, Clara Angélica Porto, jornalista do De Brasília, só aqui com exclusividade no vejatv.com. Ah, eu posso dizer mais uma coisinha? Claro, eu também sou a diretora de marketing do Brazilian Day. Nós reunimos anualmente em Nova York, desse ano, será no dia 6 de setembro, 1,5 milhão de pessoas vindo de todos os pontos dos Estados Unidos. E eu quero convidar você, que tem um negócio, que é dirigido à clientela brasileira e à clientela latina, a um público latino em geral, e se associarem, associem à sua empresa, à sua marca, o seu produto, ao Brazilian Day. Vão lá no nosso website, BrazilianDay.com e entrem em contato comigo e eu vou falar tudo para vocês das oportunidades de patrocínio e de participação da festa, de como você pode associar o seu nome, o seu brand, ao Brazilian Day. Então, vá lá, vá lá, vocês têm o meu telefone, o meu e-mail e vamos conversar. Venha fazer parte do Brazilian Day em New York. Está feito o convite? Venha fazer parte do Brazilian Day em New York e converse aqui com Clara, essa figura.